Pô, Jairu, Ana Raza. Tá bom, valeu. Onde eu ir lá, vai lá. Agora, Magno. Um abraço. Valeu, valeu. Hoje, Raza, manhã é capão. Valeu, valeu. Você bota no Mirinho? Claro, pô. Por quê? Mirinho fez a cidade, pô. Mirinho é o patrão da cidade. Tamo junto com o Mirinho, 12. Pra Búzio melhorar, pra Búzio mudar, tem que ser Mirinho não mais. Mirinho, pô, é 12.